Tava queimando no meu carro Corrida correndo ao assalto Deixo voando a escadaria do metrô Cena de cinema Lá embaixo não tem estrelas É a maior ficção Fico alucinado Porque a gente finira Vem me capitalizar Lá embaixo não tem estrela É a maior ficção E eu fico alucinado Eu fico fogando E me emocional Tava queimando da estrada Ao sol do meio dia E de repente o rádio tocou íma de cinema E meu amor de uma lambreta Na sua capa preta Passou por mim a menos de cem Passou por mim a menos de cem Passou por mim a menos de cem E saiu de cena Passou por mim a menos de cem Passou por mim a menos de cem